O sensoramento remoto não é um assunto simples, fácil, né? É um assunto complexo. Tem que ter um pouco aquela base, né? Saber um pouco, conhecer um pouco aquela interação da radiação, característica do sensor. É importante e eu gosto muito dessa área porque eu acho importante a gente levar a, vamos dizer assim, a geotecnologia, né? Deixar, tornar ela mais acessiva. Com a experiência da Sueli e minha, que a gente tem trabalhado muito com cursos de iniciação, eu acho que vai ajudar bastante quem fizer o curso, né? A Sueli e eu nessa parte eu acho que a gente tem uma certa experiência que pode, que vocês podem aproveitar. Os participantes vão ter um material que eles, que pode ser impresso, os tutoriais, texto, que tem o passo a passo dos procedimentos. Só com o tutorial impresso ele pode ter dificuldade. Então, para isso, tem também mini vídeos para cada tipo de procedimento. Físico, arquiteto, geólogo, agrônomo, engenheiro florestal, biologia. Todas as áreas desligadas à ciência da terra e ambiente, engenharia, é muito ampla, né? A aplicação, as áreas de aplicação são várias. Nós damos cursos até para professores. Naquele projeto lá de Campinas, Campinas do Geo Atlas, nós demos vários cursos para professores da rede municipal. Tem muitas vantagens. Não vai precisar se deslocar, não vai ter custo de deslocamento, nem de hospedagem. Quase todos os concursos que estão relacionados com o meio ambiente, com a área de ciência da terra, exigem atualmente sensoriamento remoto. O que é bom pra gente também é que a gente também aprende muito. Às vezes, com uma pergunta que o aluno faz, você fala, nossa, como que eu não pensei nisso antes, né? Às vezes, você não consegue nem responder, você tem que também pesquisar. Então, é muito gostoso trabalhar com... A gente aprende muito, né? É uma troca! Música Música Música